Olá, amigos do YouTube, bom pra vocês um vídeo comentando se ainda vale a pena comprar o Moto G5S em 2020. Esse smartphone foi lançado lá em 2017, já tem 3 anos, muitas pessoas ainda procuram ele pra comprar. Mas uma coisa eu já gostaria de deixar claro de começo, não vale a pena comprar ele novo, pois as lojas que tem ele pra vender lacrado, novinho, cobram um preço absurdo. Agora, se você tá pensando em comprar ele usado, aí pode ser que vale a pena, dependendo de alguns pontos que eu vou explicar no decorrer deste vídeo. Bom, primeiramente, na hora que for comprar usado, faça questão de olhar ali se tá bem cuidado, se tem muitas marcas de uso, peça a nota fiscal pra você ver realmente quanto tempo tem de uso o aparelho, pra pessoa não te passar a perna e falar que tem pouco tempo, mas às vezes ela tá há 3 anos com o aparelho desde que lançou, aí a bateria não vai tá aguentando muito, porque quanto mais tempo de uso, menos a bateria vai tá segurando de carga. Bom, primeiramente vamos falar das câmeras dele. As câmeras são ok, tá? Não são nem boas, longe de ser também, nossa, que câmeras horríveis, eles vão quebrar um galho legal, tanto a frontal quanto a traseira. A bateria dele é mais ou menos também, ela dura aí 4, 5 horas de uso, se você tem aí um smartphone com 1, 2 anos de uso, tá? Que é o caso desse que eu tô mostrando no vídeo pra vocês. O desempenho dele é uma coisa que pode deixar a desejar pra muitas pessoas, tá? Pra você usar os aplicativos do dia a dia, como WhatsApp, YouTube, Facebook, essas coisinhas mais leves, dá pra usar numa boa. Se você quer usar um aplicativo um pouquinho mais pesado ou alguns games, ele pode te deixar na mão. Inclusive, ele não serve muito pra você ficar fazendo multitarefa, usar vários aplicativos ao mesmo tempo, ficar trocando de aplicativos. Você vai sentir um certo lag, umas certas travadinhas entre trocar os aplicativos. Por falar no sistema operacional dele, ele tá com atualização Android 8.1, tá? É o Android mais recente que saiu pra esse smartphone. Ele tem 32 GB de armazenamento, o que pra maioria das pessoas eu acredito que dá pra se virar numa boa, a não ser que você é uma pessoa que quer ter muitos jogos, aí você acaba enchendo com facilidade. Mas pra você que quer usar mais pras redes sociais, um ou outro joguinho leve, dá pra levar numa boa com 32 GB de armazenamento. Esses são os principais pontos que eu tinha pra comentar sobre o Moto G5S, e por fim, muitas pessoas podem ter ficado com a dúvida. Pois então, vale ou não a pena comprar o Moto G5S em 2020? Seguinte, na minha opinião, depende muito do preço e pra que você vai usar esse smartphone. Você vai usar focado pra jogar? Hum, aí eu não recomendo muito não, pois ele vai te deixar na mão com alguns joguinhos medianos já. Não precisa nem ser aqueles jogos muito pesados, jogos mais ou menos você já vai ver que não roda tão bem. E pra você que quer usar só pra redes sociais, quer usar pra coisas mais leves, aí pode comprar numa boa, mas depende do preço. Na minha opinião, o máximo que dá pra se pagar no Moto G5S usado é 300 reais. Isso se ele tiver muito bem cuidado com todos os acessórios originais, você pegar ali a nota fiscal e ver que ele tá com menos de 2 anos de uso. Se ele já tiver lá com uns 3 anos de uso, a pessoa tem praticamente desde o lançamento, aí dá pra comprar por uns 200, hein? Dá pra chorar um pouquinho, pedir um preço melhor aí pra pessoa que está te vendendo. Lembrando mais uma vez que comprar ele novo é furada. Comprar ele novo dá pra você comprar muito smartphone melhor, porque estão vendendo aí nas lojas por 700, 800 reais, o que é ridículo, tem smartphone muito melhor nessa faixa de preço. Bom, galera, mas eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo. Se eu ajudei, não esquece de deixar seu joinha. Deixa aqui embaixo suas dúvidas que você tem sobre o Moto G5S, que tanto eu quanto as pessoas que estão assistindo o vídeo e que talvez já tenham esse smartphone podem estar te ajudando aí, tirando suas dúvidas nos comentários, beleza? Bom, vou ficando por aqui. Compartilha esse vídeo, não esquece de compartilhar nas suas redes sociais, compartilha lá no seu WhatsApp, Twitter, Facebook, pra galera saber se ainda vale a pena comprar o Moto G5S em 2020. Um grande abração a todos e até o próximo vídeo live aqui do canal Marcelo Souza F. Fui! 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 Tchau, tchau.